Poemas inéditos de Selma Luani. Poema número 158. Perigo. Apareceu e já rodou o mundo, mas não foi só. Usou da humana companhia que, inocente, no início nada sabia. Sem querer, foram-lhe providos guarita e transporte. E voltou, mais forte. Agora dele somam-se conhecimentos, que ele está por aqui e a todos rodeia. E dele tem-se medo, inocente ou egoísta, desafiador. Talvez pelo medo ou ignorância, nos reales líderes e na pseudociência, a cega credulidade de tantos. E cegos e inconsequentes, não param, não se isolam, vítimas e transmissores. Quantos? Levam-no mundo afora, sem qualquer culpa, até que pela morte sejam reassombrados os vivos.